Item 17, processo 48.500-5592-2014-55. Requerimento administrativo, um pedido de medida cautelar, interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, solicitando a suspensão do chamado ativo 102.556 da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, antes que seja implementada a inviabilidade econômica plena do empreendimento, com a supressão de praticamente toda a receita fixa do agente. Diretor relator, doutor Tiago Correia, informa o que há pedido de sustentação. A portaria MME nº 328, de 2008, autorizou a CGTA a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação de central geradora, o TECAN de Auto 3. Em 19 de 8 de 2010, o início de operação comercial da termoelétrica foi alterado a pedido para até 1 de janeiro de 2011, conforme o despacho nº 2.409 da CGH-ANEL. Em 10 de 10 de 2014, a requerente recebeu da CCE o chamado ativo 102.2556, informando que, em cumprimento do despacho 2.648, aplicaria nova metodologia de cálculo, com vícios à determinação do valor de receita fixa em atraso, para o período compreendido entre janeiro e julho de 2010. Isso porque a usina, que havia terminado o ano de 2010 como descasada por força do ofício ANEL nº 135-2010, voltou a ser tratada como atrasada por força do referido despacho 2.648, e teria de devolver a diferença entre o valor integral da receita fixa recebida e o novo valor de receita fixa em atraso para as distribuidoras compradoras do CCAR. Na memória de cálculo apresentada pela CCE, informa que haveria uma diferença a ser descontada de receita fixa obtida no período citado, o que redundaria num débito a desfavor da CGTE de R$ 169.852.562,91. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Alexandre Corvelo, representante da CGTE. Bom dia, então, senhores diretores, os quais de saúde na pessoa do doutor diretor e do doutor Tiago. Bom, a questão é, hoje aqui, nós vamos trabalhar apenas a questão da medida cautelar. No mérito do tema, nós vamos demonstrar que há uma aparente contradição da decisão, mais precisamente do despacho 2648 de 2013, em relação aos despachos anteriores desta casa, o 2.624, 2.409, 2.444, respectivamente, 2.010 e 2.011. Então, no que diz respeito especificamente a cautelar, nós já apontuamos, isso inclusive em reunião realizada na presença do doutor relator, que há uma... supostamente, se há uma dívida, essa dívida, ela hoje não é líquida, não é uma dívida certa. Não se sabe exatamente se aquele valor apontado pela CCS seria exatamente o valor cujo débito seria da CGTE, caso se aplicasse a decisão do despacho 2648. Isso porque o despacho, sobretudo no item 3, deixa claro que haveria de se ponderar, na hora de considerar o eventual débito na troca de status da usina, em relação à usina como se ela operando estivesse. E isso, segundo nós já pudemos demonstrar, já em uma análise preliminar, traz uma aparente contradição entre os valores, e, portanto, o que nós temos aqui é uma dívida que já começou a ser executada, porque os distribuidores já fizeram retenções, pelo menos em dois momentos, de uma dívida que não é líquida. Ora, não só por esse fato, mas também porque o valor que se pretende cobrar da CGTE implicará na perda completa de receita até março de 2015, nós verificamos aqui, de início, que já há uma, bem firme, na verdade, a presença do primeiro requisito para cautelar, que seria a fumaça do bom direito. Sem falar que esse requisito aqui é concomitante com o segundo requisito, que seria a questão do perículo imora. Ora, se está fazendo a dedução de valores de uma dívida que não é líquida, já houve retenção de receita em dois momentos, e, segundo o comunicado ativo da CCE, isso ocorrerá com a supressão integral da receita do empreendimento até março de 2015. Não é preciso aqui levantar, fazer maiores comentários a respeito do prejuízo que isso representa para o empreendimento, e que, por prudência, o que a gente espera é que essa diretoria, tendo em vista os fortes indícios de que há uma diferença de cálculo, de outro lado, existindo farta argumentação e um espaço efetivo para a discussão da decisão que está sendo executada hoje pela CCE, é que o agente pugna, então, pelo deferimento da medida cautelar até que se possa apreciar o mérito com o tempo e com o necessário estudo em relação não só à decisão que hoje está sendo executada pela CCE, mas em relação, propriamente, à possibilidade ou não de se alterar o status da usina três anos depois de decisão desse mesmo colegiado. é o que pugna aqui o agente. Procuradoria. Trato-se de pedido cautelar o fundamento no artigo terceiro, inciso 14, da lei 9.427, que diz respeito à competência da ANEL de tratar de regras de comercialização de energia elétrica. Os fundamentos aqui, essencialmente, são a necessidade de comprovação da fumaça do bom direito e da comprovação do risco de dano irreparável. Então, essencialmente, esses elementos têm que ser examinados pela diretoria em juízo de discricionalidade. A procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria colegiada. Trata-se o presente de avaliar o acatamento ou não do pedido de providências cautelares da CGTE, a qual deseja vir afastada da aplicação do chamado ativo 102556, com a consequente suspensão dos descontos recalculados pela CCE por força do despacho 2648, de 23 de setembro de 2013. De minha parte, queria estarem presentes os requisitos do Fomes Boniures e do Perico Imora a justificar o atendimento do pleito agente. Conquanto no mérito, o agente discurra sobre a suposta legalidade do item 3 do despacho 2648, que altera a condição do empreendimento de descasado para atrasado ao longo de 2010 e determina a aplicação da resolução 65 de 2005, o que nos importa observar nesse momento não é a correção do decidido, mas se a sua execução, na forma informada pela CCE, atende ao princípio da razoabilidade. Nota-se que atualmente a receita da UTEC J3 não ultrapassa 43 milhões ao mês em contraposição com a dívida total calculada pela CCE de 169 milhões, o que dá quatro meses inteiro com receita zero. Em se aplicando a cobrança na forma do chamado ativo 102.556, a que se observa sem muito esforço é que, feitas as reduções devidas, o empreendimento terá de sobreviver com receita zero até o primeiro trimestre de 2015. É claro que a CCE não pode atuar até de forma diferente, porque ela está simplesmente cumprindo e ela não poderia modular essa decisão, mas em nenhum ângulo me parece razoável a cobrança nessa forma, já que decretaria de plano a inviabilidade econômica do empreendimento, se ao menos ter havido tempo para uma decisão de mérito. Mas ainda creio que mesmo em face à decisão de mérito desfavorável, a requerente caberia considerarmos, então, a possibilidade de uma modulação dos descontos, de forma a permitir ao agente, ao mesmo tempo, fazer frente às suas obrigações e permanecer ativo. Aqui eu queria destacar que, ao longo do processo da CGTE, tem aquela decisão do despacho 163, que determinou que ela ficasse descasada. Naquela ocasião, ela teria direito a receber, 135, ofício 135, ela teria direito a receber um valor correspondente à receita fixa, menos algumas deduções. E, naquela ocasião, se modulou para que ela recebesse essa parcela em cinco vezes. Então, me parece desproporcional, inclusive, agora, se trata exatamente ao mesmo período de receita, que quando ela recebeu, ela recebeu em cinco meses e agora o pagamento seria integral, até ela descontando integralmente a receita fixa, até ser possível quitar toda a dívida. Então, me parece aqui que, por conta desse segundo critério, me restou claro que a concessão da medida cautelar é necessária para a sobrevivência do agente enquanto não solucionada a questão do atraso de empreendimento. Em relação à parte da fumaça do bom direito, além do princípio da rosabilidade, lendo o voto e o processo, me parece que talvez a decisão, a implantação da decisão não tenha sido aderente ao que se pretendia, talvez tenha sido um pouco mais gravosa. Como eu não participei das discussões, eu acho importante a gente discutir o mérito depois com calma, mas, sendo assim, é preciso, então, garantir a sobrevivência do agente enquanto se discute se no mérito deveria ou não incidir a forma de cálculo como apresentada pela CCE. Então, pelo exposto e considerando que consta no processo 48.500.005592 de 2014, voto por conhecer e dar provimento ao pedido de providências cautelares da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTE, interposto em favor da UTEC-NJ3 para suspender o chamado ativo 102.556 da CCE e determinar a CCE se abstenha de realizar quaisquer desconto de receita fixa recorrente da aplicação do despacho 2648 ou de APK penalidades associadas a estes até 1º de dezembro de 2014. De novo, aqui, a segunda cautelar que eu proponho com o colegiado da CATE, eu não estou querendo colocar em prazo indeterminado, inclusive, porque eu acredito que eu posso trazer para a deliberação neste prazo a decisão já do mérito. Então, para manter um pouco a dar previsibilidade às decisões da ANEL, eu proponho que a cautelar seja somente até 1º de dezembro de 2014. É o voto. Em discussão? Tiago, só uma pergunta. Como foi suspenso o pagamento da receita da empresa, com essa cautelar, isso aqui nós estamos fazendo com que a CCE devolva, acredite o... Não, eu só estou interrompendo as novas cobranças. Só as novas? Na anterior, você não está pedindo para... Já teve quatro faturas, são três faturas mensais e uma venção, inclusive, ontem, no dia 10. A gente tentou trabalhar com a hipótese de talvez trazer um extraordinário, mas não tinha tempo de analisar o processo. A gente chegou na minha relatoria, a gente fez uma reunião técnica e no momento que eu compreendi a urgência, eu potei para a primeira reunião nossa. Mas eu não estou desfazendo as cobranças já realizadas. Então, teve um mês em que a CGT ficou com a receita de fato zero, e agora, nesse mês de novembro, ela perdeu um terço já. Ok. Bem, embora isso de alguma maneira esteja subentendido, talvez fosse bom deixar mais claro isso. No voto. Que está suspendendo, claro, a partir de agora. A partir de agora, não há necessidade de devolução das anteriores. Tá, então determinar que a CCS abstenha de realizar novos descontos. Novos descontos, isso. Novos descontos da receita a partir da data desse despacho aqui. Aí, Tiago, eu fiquei também com uma dúvida no finalzinho do dispositivo, quando você fala do despacho de aplicar penalidades associadas. Por exemplo, ele poderia ser desligado, porque se ele não conseguir, ele está com, ele está inadimplente de certa forma, e aí eu fiquei com receio de iniciar um processo de desligamento do agente. Então, o associado tem esse sentido, quer dizer, associado a esse comunicado. Isso, ao chamado ativo. Ao chamado ativo. outras penalidades, evidentemente, que eventualmente ela vier a... Sim, eu arrumo isso. Isso é associado decorrente do não cumprimento do ativo. Tá. Aí fica também claro com relação a isso. Ok. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao pedido de providência cautelar da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTE, ter posto em favor da UTE Candiota 3, para suspender o chamado ativo 102.556 da CCE e determinar a esta que se abstenha de realizar novos descontos de receita fixa decorrente da aplicação do despacho 2.648 de 23.7.2013 ou de aplicar penalidades associadas a esse comunicado ativo até 1º de dezembro de 2014. Próximo 2. half